Olá! Então, eu vim aqui comentar os livros lidos em abril de 2021 e os livros que eu estou lendo barra quero ler ainda esse mês, ou pelo menos começar. Vou ser um pouco rápido porque tem muita coisa. No mês de abril eu li Freud e Seus Fantasmas, que é um livro teórico de psicanálise. Eu li A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o quinto livro da série As Crônicas de Nárnia, que eu estou lendo sete, um por mês. O mês de abril era o mês do livro cinco. Aí eu li Para Uma Menina com a Flor, que é um livro de crônicas do Vinícius de Moraes, que consta que nesse livro, que é um box da Nova Fronteira sobre a obra do Vinícius de Moraes, e aí li A Biografia do Vinícius de Moraes, do José Castelo, maravilhosa. Li A Morte de Ivan Elite, para um grupo de leitura que eu tenho com a Raquel Ribeiro e o Vitor Romário, que a gente faz uma live todo último sábado do mês comentando um livro. Esse livro foi o de abril. O livro de maio vai ser O Capitães da Areia do Jorge Amado. E aí li O Processo do Kafka, que foi o livro escolhido como o livro do mês para o desafio de 12 livros para 2021. Então, O Processo do Kafka, livro de abril de 2021. Li isso aqui, que é o Coisas de Viado, Cartografias de Corpos que Resistem. Eu não consigo dizer que isso aqui é um livro, ele é uma espécie de folheto, mas enfim, ele é bem lustrado, ele é lindo, ele é ótimo. E Nomes do Pai, do Lacan, que traz dois textos do Lacan, que está aqui nessa edição da Zahá. É um livrinho que você não encontra mais tão facilmente e tem esses dois textos do Lacan. Então, também um livro teórico e de psicanálise. E aí, sobre as leituras que eu estou fazendo, o Barra Quero Fazer e até já fiz esse mês para o mês de maio. Bom, eu quero retomar o livro de letras do Vinícius de Moraes. Eu já tinha acompanhado aqui as letras dele com o Tom Jobim e agora eu quero acompanhar as dele com o Baden Power. Então, aqui nesse livro, ele separa o parceiro do Vinícius. Então, tipo, dá para você acompanhar. Agora, eu ouvi todas as músicas do Tom e do Vinícius. Agora, do Baden Power e assim vai. E aí, eu parei quando eu terminei a do Tom Jobim, mas eu quero retomar. E aí, eu quero ler essa biografia do Zé Saramago. Eu tinha planejado ela naquele meu projeto de ler biografias para maio, junho e julho. Só que eu não consegui ler ainda, começar a ler ainda. Mas, acho que nessa segunda quinzena de maio, eu consigo me organizar melhor para incluir ela como leitura. Então, vamos ver aí. Ela é bem grande, como dá para ver. E aí, se eu não conseguir esse mês, eu vou tentar compensar os próximos meses. Eu separei mais junho e julho para ler ela. Aí, eu estou lendo o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é o livrinho do meu grupo de leitura. Lá com a Raquel e o Vitor, a escolha de maio, do clube. Capitães da Areia, Jorge Amado. E também é o meu livro do Desafio dos Doze Livros para 2021. Então, eu já vou matar dois coelhos com a cajadada só. E a Cadeira de Prata, do C.S. Lewis, que é As Crônicas de Narnia 6. Então, o de maio é o volume 6. A leitura já está bem avançada, deve terminar ainda hoje. E aí, para um outro clube de leitura, esse de literatura queer, eu vou ler As Coisas do Tobias Carvalho. Então, esse livro, livro de contos, ele vai substituir os contos diários. Todo dia eu leio um conto, né? E aí, eu leio um livro todo e cada dia eu leio um conto. E eu tenho feito isso ao longo do ano. Eu estava lendo, estou lendo o primeiro parágrafo das Memórias de um Louco, do Tiago Noronha, que é um autor cearense, daqui de Fortaleza. E eu estou lendo ele junto com dois amigos, um deles o Vitor Amalho e a Jéssica Uelma. E a gente está lendo um por dia. Só que eu vou dar uma pausa nesse. Eu já estou aqui pelas 115. São contos também. Alguns são meio crônicas, alguns são meio contos, enfim. Para fazer a leitura desse aqui, As Coisas. Aí eu vou ler um por dia e quando acabar eu retorno para o Tiago Noronha. Então, o Tiago Noronha não vai ficar para o mês de maio. Devo terminar ele em junho ou julho. E o Tobias Barreto com certeza eu acabo esse mês para poder participar do encontro que vai ser no final do mês. E aí, Os Filhos de Hitler. A história dos filhos e filhas de líderes do alto escalão do Terceiro Reich após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu comecei a ler esse livro em abril e concluí no comecinho de maio. Na primeira semana de maio. Então, eu já encerrei. Ele vai entrar para os livros lidos em maio. Mas, enfim. Como eu ainda estava lendo ele em maio, estou colocando aqui nessa pilha. E aí tem esse livro teórico que eu estou lendo também. Que é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Obras Incompletas de Sigmund Freud. Da editora autêntica. Essa edição da editora autêntica aqui é maravilhosa. Que reúne só textos relacionados com a Clínica Psicanalítica do Freud. Então, eu estou lendo aqui aos poucos. Não sei se eu termino esse mês. A pretensão não é ler até terminar. É lendo, lendo, lendo os textos. Porque eu tenho utilizado esses textos. Mas, em algum momento eu vou finalizar o texto e fazer uma análise do livro como um todo. Então, a ideia seria essa. Aí, além desses. Eu estou lendo o Seminário 20 do Lacan. Ou mais ainda. Para um grupo de estudo. Que a gente se vale das proposições que tem aqui. Embora a gente não esteja usando exatamente o livro. E o Faces do Sexual. Fronteiras entre gênero e inconsciente. Do Rafael Cosse. Na verdade, ele é organizador. Existem textos de diversos autores aqui. A gente utilizou alguns textos desse livro também para um grupo de estudo. De questões de gênero e psicanálise. E aí, eu resolvi que eu vou ler o livro todo. E aí, eu também não sei quando eu termino. Porque também é nessa proposta de lendo conforme a demanda, né? Assim, apareceram alguns textos que eu precisava para o grupo. E aí, eu vou ler os que faltarem. Porque eu achei o livro muito interessante, né? É Faces do Sexual. Fronteiras entre gênero e inconsciente. Organizado pelo Rafael Calafi Cosse. Então, é isso. Então, em tal momento eu acabo ele também e devo fazer alguma crítica por aqui. E se eu não estiver esquecendo de nada. Esses são os livros que eu estou lendo. Que eu quero terminar de ler em maio de 2021. Alguns eu pretendo continuar e adentrar junho, julho. Mas alguns eu termino, né? Como, por exemplo, 12 livros para 2021. Eu acabo esse mês com certeza. Eu acabo do grupo da Literatura Queen. Enfim, alguns desses livros eu vou conseguir ter resenha aqui no meu Instagram. Ainda esse mês. E trouxe também os livros lidos em abril. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.